A fiscalização foi realizada nas ruas do Centro Histórico de São Luís e contou com a presença da Defensoria Pública, do BPTUR e de conselheiros tutelares todos reunidos com o objetivo de evitar que menores utilizem bebidas alcoólicas A ideia é conversarmos com donos de bares, restaurantes, ambulantes a respeito da proibição existente na lei da vinda, entrega, da disponibilidade de bebida a adolescentes Lembrando que a Polícia Militar também participou dessa fiscalização em vários estabelecimentos aqui da região Essa ação tem o cunho de esclarecer a sociedade, esclarecer a comunidade que trabalha no Centro Histórico e aqueles que frequentam o Centro Histórico, de que o fato de um adolescente consumir bebida alcoólica é algo ilegal Durante as fiscalizações, os comerciantes foram orientados sobre os riscos e penalidades em vender bebidas para menores de 18 anos Eu acho bom, né, estar conscientizando as pessoas para que não vendem bebida alcoólica e não tipo de bebida alcoólica para menores de idade, né Porque é assim, a gente construir um jovem ou pessoas, né, para não usarem esse tipo de bebida e sabendo que também é uma infração, né, a gente vender bebida alcoólica para menores Do Centro Histórico de São Luís, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará